Claro como o varado, sensível como a flor Renasceu das cinzas, estampou a dor Vai-se em grande tempo, luz a clarear Brisa na colina, pó do sol no mar Nova moradia, novo alvorecer Com ele a certeza de poder crescer Não deixe que o tempo lhe dite a lição Tá mais que na hora de estender a mão Incondicionalmente a gente fazer Um mundo melhor pra se viver Não deixe que o tempo lhe dite a lição Tá mais que na hora de estender a mão Incondicionalmente a gente fazer Um mundo melhor pra se viver Claro como o varado, sensível como a flor Renasceu das cinzas, estampou a dor Vai-se em grande tempo, luz a clarear Brisa na colina, pó do sol no mar Nova moradia, novo alvorecer Com ele a certeza de poder crescer Não deixe que o tempo lhe dite a lição Tá mais que na hora de estender a mão Incondicionalmente a gente fazer Um mundo melhor pra se viver Não deixe que o tempo lhe dite a lição Não deixe que o tempo lhe dite a lição Tá mais que na hora de estender a mão Incondicionalmente a gente fazer Fazer um mundo melhor pra se viver Um mundo melhor pra se viver Um mundo melhor pra se viver E aí E aí E aí E aí E aí Amém.